E aí, gurizada, com ele aqui, sejam bem-vindos ao melhor momento do dia, aquela hora de ver meme, dar risada, vídeo engraçado. Ah, o dia foi chato, foi cansativo, né, bebê? Relaxa que agora a gente vai rir. E, ó, seguinte, tamo aqui com ele, Sr. Royta. Salve, galera, tamo aí junto, e é isso aí. Perdeu o número porque não colocou crédito, é duro mesmo. Um ano sem colocar crédito, perdeu o número, aí, ó. Perdeu o número, mano. Sem crédito, sem número, então... É triste perder o número. Todos os meus grupos de zap zap foram tudo embora, velho. Já era, como vai receber figurinha do Bolsonaro pelado. Deus, e o grupo da família, cara? Nossa, tudo... Ah, essa é verdade, Bruno. Mas você se livrou, na real, o grupo da família é um livramento. É uma desculpa, né? Nem é bom falar isso no vídeo, porque meu pai assiste todos os vídeos. Ah, ele vai lembrar de te colocar. Ele vai me colocar hoje. E ele vai me colocar no grupo, porque, é, então, ele vai lembrar. Beijo. Qual o nome do teu pai, mano? É Paulo, ele assiste, viado. Paulão, abraço pra ti, Paulão. Ó, seguinte, teu filho não coloca ele lá, ele não quer. Ele não quer, essa é a verdade. E tamo aqui com a Bru também. E aí, galerinha, tudo bem? Tudo suave? Agora eu tô com vergonha do Paulo. Gente, eu na rua. Olha a cara dela. Mano, mas isso é mancada, cara. É mancada. Mas eu na rua, eu tenho muita essa energia. Olha a cara dela, mano. Sabia que uma vez eu tava na rua de peruca, a peruca engatou no metrô? Você foi sem cabelo? Tá, como assim, engatou no metrô? Aí, eu botei de novo. A Bru por baixo da peruca, fica que nem os atendentes de fast food com a toquinha. O cachorro tá com medo. Olha, mano, GV, lança o macacá aí, mano. Caralho. Qual é a gordinha? Essa é o galo feliz. E o galo triste? Mano, é a fazenda completa, mano. É, mano, cada um faz um animal, já. E essa balada aí, o cara que controla a luz, ó. Bravo, brabo. Ele, mano, ele consegue fazer até estrago. Descoteca, mano. Descoteca. Perigo é não ser feliz, viver sem ser feliz, Reuters. Isso daí é da hora. Cara, esse daqui me marcaram no Twitter. Inclusive, valeu você que fica me marcando. Às vezes eu vejo, mas muitas vezes não, pra não tomar spoiler. Mas esse daqui eu vi. E esse é bom. Pega, pega, pega. Você acha que a Terra é plana? Cara, ele fala que a Terra é plana, tá ligado? Não tem como ser mais fora da casinha que essa porra. A Terra, na verdade, não é plana, né? Ela é oca. Vai. Esse cara... Por que você acha que, por exemplo, você não pode entrar na Antártica? Por quê? Porque lá tem entrada da Terra oca. Por isso que os mamutes aparecem direto. Aparece o mamute, que é o quê? Onde tu tirou o mamute? Onde tu tirou que aparece o mamute? Que aparece o mamute direto. Aparece, pô. Aonde? Eu não vi nenhum. Tu sabe que a gravidade, ela existe, é, porque a Terra não é oca. Porque tem muita massa. Mas aí tem um sol dentro da Terra, né, pô? Um sol? Nossa. Então não é oca, então tem um sol, pô. É, não é mais oca. Não, a Terra é oca, o sol é a mesma coisa. Não, por exemplo, eu vou colocar um cano. O cano é oco? É. Mas passa água nele. Meu Deus. Mano, era um carro da polícia, não era? Caralho, os cabelos que erraram é muito bom. É uma brincadeira, mano. Mano, que bizarro. Pior que é bem assim mesmo, né? Pior que é bem assim, mano, o Telefus. Não sei, porque ele tem uns... Vem assim, eles com uma máquina. Não, mas eles correndo a graminha rapidinho, assim, meio trancadinho, sabe? É que aquela roupa não devia dar nem pra respirar, tá ligado? Sabe a Zizeguia? Eu não sei, cê sabe, eu não sei. Mira na moto já. Mano, esse pau celular foi de bala, mano. Esse pau celular vazou nessa. Ah, esse eu botei, esse é feio. Essa aí é a galera, depois da eleição, que perdeu, ó. Ai, eles estão voltando, mano. Caralho, eu não entendi, mano. Não, não. Ah, é porque eu ia lembrar que isso é crime, senhor Reuter. É, eu tô ligado. Tô ligado. É o... É o Belô Kid. Eu ia falar agora, mano. Ah, mano. Olha a camisa do Flamengo. Mano, que da hora, é o Mini Belô. É. É o Mini Belô, pô. Brabo, brabo, brabo. Ah, é o... Não, volto, volto. Cê não entendeu, mano? Mas foi ao contrário, não foi? Olha aqui, ó. Foi uma... Não foi, mano. É combinado. O moleque aproveitou a situação, não, mano. E o moleque sai tudo, não. A menina tá fazendo uma live, o pai dela começou a rir. Olha só a risada. O que ele falou? Ele ri pra dentro. Parece que ele tá arrotando. Beleza. Mano, ele ri pra dentro. Parece uma arrota. Nossa, imagina, acordava com ele. Meu Deus, pô, é isso? É tipo o menino do grito. Quem sentar estranho, mano? É papo reto. Belas, em festa de culto, leva o quê? Evoluiu. Toma essa teoria, mano. Toma essa teoria, desgraçado. Eu lembro o quê? Eu falo eu. Pio, grava um stories? Uns stories debaixo d'água. Mano, será que dá ruim, velho? Deixa eu tentar. Nem dá pra ouvir. Muito bom. Putaço, tá ligado? Será que dá? Será que dá barulho de pão? Eu vi um esquema aqui, eu tô atrás daquele... Como é que chama essa pirâmide aqui, ó? Moinho de vento. Moinho de vento. Mano. Pirâmide. Nossa, é muito bom uma pirâmide. Eu não consigo entender mais, mano. Uma pirâmide. Precisamos falar sobre hipocrisia canina. Você quer dormir, mas você não tem que dar a sua ração, né? Ai. Muito bom. Ai. Aí, gente, não. Agora tem pássaro paulista. É muito bom, porque é assim, mano. Mano, e é tipo a mãe e esse filhotinho, né? Então. Não, na real, o primo mais velho levando o menor. É isso mesmo. Pagulizado. Inclusive, hoje saiu o vídeo com o Kotaku. Ele me convidou pra gravar e basicamente é o seguinte. Ele colocava um TikTok e a gente tinha que imaginar por que a pessoa gravou e geralmente era TikTok de vergonha alheia. Então, clica aqui e assiste. Eu quero uma dica de vocês. Eu quero chamar o Kotaku pra um vídeo. Só comenta aí. A melhor ideia vai ser usada. A gente vai agradecer você. E, bom, depois acabar aqui no Skype de passar lá, tá? Tá aqui no card, bebê. Vila é mais forte que o Goku. Goku. Fazendo... Ah, ele muda o cabelo. O Goku vai no salário. Descolorei. Não vai descolorei. Querendo, mano. Descolorei logo, mano. Puta, nem ele ficou loiro, mano. Ó. O maior inimigo do Petaforanda. Ninguém consegue ler as expressões. Olha como o cara é brabo. É, então. Jogar um futebol. Vocês vão ver que é de qualidade. Valeu. Um abraço aí, todo mundo. Valeu, Aninha. Um abraço. Grande beijo. O maluco é brabo. Não teve uma expressão. Não teve um A5. Não teve um A3. O A40. Se eu sou pobre, já sou feliz. Será que se eu fosse rico, já estava muito. Já. Evoluiu. Que agonia, mano. Sério que alguém assiste isso? Eu estou criando conteúdo. Melhores reações. Eleição acabou. Vereador que não ganhou. Mano, se liga. Esse tripé, ele está escrito, né, mano? O tripé segue o rosto do cara. E esse foi o teste. Para de me gravar. Diz logo. Para. Eu estou trabalhando. Para, eu não quero. Para de me gravar. Para. Para, eu não quero. Eu estou vendo TV. Para. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Sai. Eu não quero. Stories do Stories. Stories do Stories. Todo mundo faz isso. Amigo, deixa eu ver. Deixa eu jogar também. Joga a ser. Eu não sei que o meu e o seu. Quando for jogar. Pega aí na boca. Você está na casa do amigo que ele está apanhando. Você quer ver TV, tá ligado? Pode ser o amigo ou o irmão também, mano. Meu irmão apanhando enquanto ele espera a minha vez. Olha lá. Pois é, bebê. Vai chegando aquela hora de dar aquele abraço, dar aquele tchauzinho. Você quer se despedir aí, Roita? Valeu, galera. Tamo juntão. É sempre uma honra participar dos memes. E valeu. É isso. Tamo junto. Muito obrigado. E vai voltar a sair vídeo lá no canal? Vai, vai. Eu estou produzindo, mas estou me organizando aí. Mas vai voltar, mano. A semana volta. Fechou, gurizada. Caso você não saiba, o link do canal do Reuter vai estar aí na descrição. E você, senhora Bruna? Tchau, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí para nós, para dar uma força. E até a próxima. Ai, gurizada. A Bru faz live também. Ela está vendendo pack do pé. E é true. É sério. Entra na live dela. Tem pack do pé lá. Eu queria agradecer aqui o Eduardo Pereira. Muito obrigado por ter avaliado o nosso vídeo, bebê. E o Christian Daniel. Coelho, não sei se você vai ler isso. Mas eu só queria dizer que estou muito feliz por você ter me notado. Sempre fui fã desde o começo do teu canal. Também queria dizer que você é um cara muito humilde. Sempre ajudando os outros de alguma forma. Muito obrigado por me fazer rir. E valeu, Bruno e Mene. Vocês também são lindos. Olha aí, Roiter. Eu estou falando. Você tem que participar. Mas cadê o Roita? Pois é, bebê. Mas muito obrigado pelo carinho do fundo do coração, tá? Você ajuda demais o canal. E pelo amor de Deus, eu que agradeço por todo esse carinho. Gurizada, se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. A gente volta amanhã. Tamo junto. Um abraço, mano coelho. Beijo e toca aí. Fui. Falou.